As duas mãos pra se ué! Tá classeado, né cara? Muito obrigado, tamo junto! Sai para encontrar o amor Espera tanto tempo ainda não roubo O vento diz que é o ano e meia multidão Eu vou encontrar na dona do meu coração Aí sempre Sorrir e chorar e ter alguém me compartilhar sempre Viver para alguém que me ama e que vive de sempre Felicidade e amor, então me encontro Eu quero ouvir Curitiba! Eu quero te encontrar, então me encontro Eu quero te encontrar, então me encontro Eu quero te encontrar, então me encontro Eu quero te encontrar todas as flores Quando eu mando a todas que eu fico Vemos tempos de loucos amores Só é feliz que eu sabe que eu me encontro Eu quero te encontrar, me encontro Eu quero te encontrar, me encontro A cidade tem os melhores esquentistas do Brasil São Paulo e Curitiba Uma coisaizada Ainda não nunca Eu quero te encontrar, eu quero te encontrar Eu vou ter uma voz Ainda não nunca É o meu coração Eu quero te encontrar, então me encontro O meu coração Eu vou ter uma voz Já pensou que novo se encontrava, que dão quando ango ou na festa, sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontra, me encontra, onde se a te encontrar Eu muốn te encontrar como eu te encontrar Skateboard na veia Rock and roll até a alma Quem tá comigo faz balanço e bate palco Acende o isqueiro Uma máquina fotográfica Um celular Vamos iluminar Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Eu estava lá também Um amigo não está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já estava ali só pra observar E aprender um pouco mais Sobre a percepção Eles dizem que é impossível Encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Canta aí! Que isso os loucos sabem Só os loucos sabem Que eu te lembrei Que eu te lembrei O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Canta aí! Canta pra ela aí! Quero te ver outra vez Você deixou saudade Você deixou saudade Vamos iluminar! Vamos iluminar! Vamos iluminar! Acende o isqueiro Vamos agirar o fotográfico No celular! Você! Exatamente o que fazer Fazer Um amigo está em paz Não quer guerra com ninguém Só os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Diz você Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Vou te levar daqui Como é que é Curitiba? Aquele tempo ficou pra trás Eu nunca fui feliz aqui Resolvi pensar em nós Diz você Vou te levar Vou te levar daqui Vou te levar Vou te levar daqui Que aquele branco Vou pra cima dessa porra É não me pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar daqui Vou te levar daqui Vou te levar Vou te levar daqui Afinal, a gente e a família Te alebrou ou não é? Aí, geral Com a mão pra cima Geral, geral, geral Vem assim Vem comigo aí Multidão Vem comigo, geração Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Hey Ho Tiro a roupa Então eu mamecei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher Não te dava nem um tosse Sem roupa Ela é demais Também por isso Eu creio em Deus Meu Deus Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde Eu tenho a vida inteira E já se foi Aquele débo Da radeira Já se foi Aquele débo Neste praia Na praia Tô sempre na área Mas eu não sou Da tua loja, não Meus gritando É na praia Tô sempre na área Mas eu não sou Não Então Deixe viver E deixe estar como está Deixe viver E deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus Me deu um ótimo Pois eu pago tanto Minha menina Na esperança Eu ainda fico Eu tô fritando aqui Eu vou entregando Aguento mais Mas se eu não for a hoje Talvez nunca Me dê mais dois O dia passa A hora se estendem Cadê Curitiba Só tem igual Deixe viver Deixe viver Deixe viver Deixe viver Deixe viver O que é que eu quero da vida? O que é que eu quero da vida? Não me ame rotular Você nem é ninguém Não posso fazer nada por você Não me ame rotular Você nem é ninguém Descubro que há de errado por você Então nafe pra frente Quer que tá curtindo o show aí? Muito obrigado a gente tá amarradão A gente tá aqui em Curitiba Curitiba sempre na lista dos melhores São fora Vem assim, vem assim, vem assim Vem assim, vem assim Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção E eu vou, que bom História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Vem comigo, vem comigo aí Esse é o Marcona, velho Com minha gata morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu estar com você Eu já te vi muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu cago minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Sou feliz e rolo pelo mundo Eu sou corredia, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade E Curitiba é foda e sempre vai me lembrar vocês História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Hoje eu estou feliz, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo e vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex Bomba ela Vamos na palma na mão Quero ver geral nessa porra Vamos na palma na mão geral Eu quero ouvir o grito da mulher Minha mente nem sempre tão lúcida Fértil me deu uma voz Minha mente nem sempre tão lúcida Ela se afasta, mas ela vai Mas ela vai Ela não é do tipo de mulher Ela se entrega na primeira, mas melhor Ela é na segunda, o paraíso Ela é na terceira, ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daqueles que tu gosta Na primeira, se apaixona Ela é na segunda, e pega a linha Na terceira, ela é escrita Com tua mão Vemos em ambos animais Minha mente nem sempre tão lúcida Minha mente nem sempre tão lúcida Fértil me deu uma voz Mas ela vai mudar Eu quero ver na palma na mão Deixa eu te levar pra ver o mundo bem Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Deixa eu te levar pra ver o mundo bem Deixa eu te mostrar o melhor que eu vou Na palma na mão Ela não é do tipo de mulher Se entrega na primeira, mas melhor Ela é na segunda, o paraíso Ela é na terceira, ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é guerreira Ela é uma deusa Ela é mulher de verdade Ela é daqueles que tu gosta Na primeira, se apaixona Na segunda, e pega a linha Na terceira Ela é escrita Com tua mão Os membros E amam os animais Curitiba é um bicho Mas ela vai mudar Mais ela vai mudar Mais ela vai mudar Marcau nosso mito Marcau nosso mito Marcau nosso mito Marcau nosso mito Eu sinto lhe dizer Mas sou o cara que era filho Um sexo a bom amor Melhor os dois Então perfeito Eu vou fazer o que você jamais Hoje eu acordei feliz Sonhei com ela A noite inteira Hoje eu acordei feliz Sonhei com ela A noite inteira Chegou me culpado Já senti um pouco daquele efeito Eu vou fazer o que você jamais teria feito Não queira acordar Não queira acordar Não queira acordar Não queira acordar Ah, quem tá curtindo aí Pode aplaudir a vontade Desfortalecendo essa porra Posso dizer que esse cara É o único cara Que gravou uma música nossa Que a gente pegou e gravou de novo A música dele Que era nossa, entendeu? É engraçado Esse cara é mó astral Esse cara é rock and roll pra caralho Não, você é foda É um cara que é música popular Mas, tá ligado? Do modo diferente O cara tem atitude Não falando mal de quem faz MPB Mas o cara é diferenciado, moro? E é querido pra caralho Respeitado pela gente muito É um grande ídolo nosso Um grande parceiro Eu tive a honra Desse cara gravar uma música minha E a música foi tão boa Na versão dele Que a gente refez a versão dele Com a nossa cara E a gente vai cantar ela pra vocês Agora aqui, valeu? Oba Salve o chão Aí, vem na boa Na boa aí Vem vira pra mim Ela achou meu cabelo engraçado Foi vira pra mim Disse que não podia ficar Falei boa sério Tudo que eu falei Eu vou fazer de tudo O que eu puder Eu vou roubar essa mulher Pra mim Eu posso te ligar em qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Vem aqui pra galera te ver, meu compadre Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Vamos fazer barulho pro Zé Caes, porra Obrigado por vocês fazerem com o que a gente tem Cada vez mais orgulho do que a gente faz Tocar é classeado, né, cara? É um sonho Você Eu me flaguei pensando de você E tudo que eu queria te dizer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar em qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Que é Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Quem quer rock and roll nessa porra? Se não eu, quem vai fazer você feliz Se não eu, quem vai fazer você feliz Se não eu, quem vai fazer você feliz Quem quer rock and roll nessa porra? A gente faz barulho e bate-papo Tchau Tchau Tchau